Paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindo ao Dicas do Lar Doce Lar. Meu nome é Sinésio Ramos, eu estou aqui com o Edgar de Souza. É isso aí. Edgar, eu tenho uma perguntinha aqui, olha. Aquele amor do dia do casamento, quando você está casando, qual é a sensação que você tem quando você está ali esperando a noiva chegar no altar, né? Você lembra dessa data? Como lembro? Como eu lembro? Eu também lembro. Então, assim, quando a noiva está ali para chegar no altar, as pessoas falam assim que ali é o ápice, ou o clímax, ou o ponto mais alto, o pico mais alto do amor entre os dois. O que você acha disso? Eu discordo um pouco. É? Até mesmo que eu acho que... Tudo bem, você está na cerimônia do seu casamento, com muitas emoções e sonhos, mas na realidade o amor do casal tem que a cada dia crescer mais. E ali também é um dia também que eu, pelo menos, estava muito tenso. Sim, sim. Um dia que eu estava nervoso, tenso. Sim, pois então. Então, por isso que eu acho que o verdadeiro amor, você me perguntava, hoje, qual o seu amor pela sua esposa, hoje é o dia do seu casamento? Eu acho que hoje eu a amo mais do que eu... Porque cresceu, nós nos conhecemos mais e o amor foi crescendo, foi cultivando, né? Foi cultivando, exatamente. Até porque, olha para você ver, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu entendo que amor não é sentimento. Até pelo amor que a gente lê na Bíblia, que a gente vai olhar na Bíblia, para mim não é sentimento. Amor para mim é atitude. Sim. Deus, toda vez que aparece que Deus amou, ele fez alguma coisa. Sim, sim. Não é verdade? Sim. Então, e você com o tempo de casamento, você vai tomando atitude, até para você se manter... Com certeza. Casado, né? Você precisa mudar suas atitudes, você precisa tomar atitudes. Então, isso é um mito. Voltar atrás de alguns pensamentos que você tinha, entendeu? Então, realmente é um mito. Realmente. É um mito, então. Então, não tem essa aqui no dia do casamento. No dia do casamento, está nervoso, gente. Eu fui assistir minha fita de vídeo do casamento, depois que eu fui ver a pregação do pastor. Você nem lembra da pregação, né? Não lembro. Não lembro. Não tem como. Não lembro da pregação nenhuma. E quando se diz que o meu cônjuge me ama e nunca vai se sentir atraído por outra pessoa. Isso é interessante porque as pessoas acham que o camarada casa, o homem casa e a mulher casa, eles acabam ali a vida deles, a normalidade do ser humano, por exemplo, do homem ser atraído pela mulher e da mulher ser atraída pelo homem. Isso acaba, mas isso não acaba. Isso é uma coisa que você fez um compromisso de fidelidade. Sim, sim. Não é verdade? Então, assim, essa questão de você não ser atraído, você não vai alimentar essa atração. É. Não é? Mas a questão de você ser atraído... Às vezes você vai ser atraído. Sim. Às vezes... E acontece muito divórcio, muitas situações no casamento que vai fazer com que... vai ser através dessa atração. Sim. Não é? Mas só que... Você tem que pôr limites, né? Exatamente, exatamente. O que passar dali é até prostituição que a Bíblia diz, né? E é, na verdade, é o adultério, né? É o adultério, porque o próprio Jesus, ele fala em Mateus 5 que o adultério, ele passou de ser o ato da pele para o pensar. O pensar. Se você olhar com má intenção, você já se adulterou. Exatamente. Se você olhar e estiver mal intencionado, já adulterou. Então, essa questão de... vai parar, olha, você vai se controlar e você não vai dar vazão para aquilo ali. Exato. Não vai dar oportunidades para aquilo ali. Porque se você der oportunidade, a coisa vai... Exato. Vai degringolar mesmo e não tem o que fazer. Por isso que o importante é ter Cristo. Se você estiver com Cristo cêntrico no seu casamento... Exatamente. Precisamos ter. É verdade. E aí, se meu cônjuge se casou-se comigo, nunca vai esperar que eu mude. Ou seja, ele casou comigo e eu vou... Se ele casou comigo desse jeito, ou seja, eu vou ficar assim para o resto da minha vida e ele não precisa esperar que eu mude. Eu não preciso mudar de atitude. É a música, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. É um mito, né? Nós temos que nos renovar a cada dia. Algo que eu acho que não é o certo, eu preciso mudar. Algo que às vezes eu acho que minha esposa também não está certa. Eu preciso ajuntá-la que ela venha a mudar. Você entendeu? Sim. Então, eu não posso pensar porque minha esposa casou comigo desse jeito, então eu tenho que ser assim. Até mesmo que ela não me conheça 100%. Nós vamos nos conhecendo aos poucos. Então, nós temos que mudar com o nosso dia a dia. Crescer, né? Isso é crescimento. Isso é crescimento. Exatamente. A pessoa que ela tem um comportamento antes do casamento e ela mantém esse mesmo comportamento depois do casamento, sendo que isso pode prejudicar o relacionamento, a pessoa não está sendo, ela não está usando de inteligência. Ela não está amadurecendo, ela não está crescendo. Porque eu era uma pessoa antes de casar e mudei completamente depois que eu casei. Eu mudei completamente. Eu falo com você que eu mudei muito. Eu acho que todos, né? Tem que mudar. Tem que mudar. O meu comportamento como solteiro é um, como casado é outro. Depois, como pai, já é outro. Ou seja, nós temos que mudar todo dia. Isso que você falou, como solteiro é um, como casado é outro, como pai é outro. É outro. Vêm os filhos, você muda, você ressignifica várias coisas, vários valores. Exatamente. Na verdade, então a pessoa muda. Então esse negócio, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Não é pra crente. Não é pra crente. Isso é mais um mito do casamento. E outra coisa, como solteiro é uma, como casado é outra, como pai é outra e tem algo que vai vir tanto pra mim como pra vocês, se Jesus não voltar lá, diz que você é avô, né? Exatamente. E aí é outra atitude. É outra atitude. Eles costumam dizer que o pai educa e o avô atrapalha o filho. O avô estraga. É verdade. Outra coisa, no dia do casamento, tem aquele negócio assim, ah, eu te prometo que vai ser na tristeza, na alegria, na... Você acha legal a pessoa escrever seus próprios votos e ela falar ali de forma espontânea seus próprios votos ou você acha que não? Que ela tem que realmente repetir o que o pastor tá dizendo? É, isso precisava ser, não só falar em espontânea, mas precisava ser escrito no coração, né, meu? A pessoa precisava realmente saber aquilo que ele tá fazendo um voto, não apenas diante do seu cônjuge, mas diante de testemunhas e diante de Deus. Sim. Então, isso é bom que você venha relembrar isso todo dia do seu casamento. Eu fiz um voto que eu vou amá-lo na tristeza, entendeu? Né, como diz o caso do outro, né, uma pessoa virou pra um ancião e falou assim, você já pensou em divorciar do seu esposo? Ela falou, não, divorciar não, mas matar. É, então se a pessoa não estiver relembrando esse voto, realmente crises vão vir, entendeu? Mas você tem que lembrar que você fez um voto, não apenas pra ela, mas diante de Deus que você vai amá-la. É, e você que tá querendo casar, casamento é um voto pra, não é pra eternidade, mas é enquanto viverem. Enquanto viverem. Não é? É enquanto viverem. Até que a morte nos separe. É isso aí. Meus irmãos, clica, compartilha com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais e que Deus continue te abençoando. Meus irmãos, clica, compartilha com seus amigos. Meus irmãos, clica, compartilha com seus amigos. Tchau, tchau. Obrigado.